Oi, gurias! Olha quem tá aqui! Dá oi! Bom dia! Oi, tudo bem? Gente, meu pai veio passar uns dias aqui em casa e vocês sabem que sempre que ele tá por aqui eu também gravo o vlog das coisas que a gente vai fazer. E hoje a gente vai visitar as ilhas Itatiaia ou Pituã. São duas ilhas aqui de Vila Velha e eu vou levar meu pai pra conhecer. Vamos lá! Então, espero que vocês gostem do vídeo. Vou gravar o meu dia pra vocês e vamos aproveitar comigo, com meu pai e com a Vera, que ela não gosta muito de aparecer. Quer dar oi, Vera? Quer dar oi? Tá vindo! Oi! E a gente vai aproveitar o dia hoje. Bora! Gente, abortamos a missão porque o mar tá muito nervoso. Tá uma maré muito brava. E são esses barquinhos aqui, ó, que levam a gente pra lá. São esses barcos aqui que levam pra aquela ilha, ó. É aquela ilhazinha lá. Só que a maré tá muito brava, muito brava. E a gente não vai. Na verdade, eu nem sei se o cara vai levar, né? Levaria nessa maré brava. Mas a gente prefere não ir. Olha como tá bravo, gente. Tá muito violento o mar e a gente prefere não ir. Porque se a gente pega uma onda dessa dentro do barco, vai todo mundo pra baixo da água. Então, abortamos a missão por hoje. Gente do céu! Se teve um rolê que deu errado, foi esse. Fomos lá na ilha. Não deu pra ir porque tava muito perigoso e tal. Aí fomos no shopping. Shopping fechado. Ou seja, fizemos um tour pela cidade de carro, né? A gasolina tá barata mesmo. O importante é passear. E agora a gente voltou pra casa antes do almoço. E a gente tá assistindo aquela série Ponto Cego. Eu, meu pai e a Vera começamos a assistir ontem. E tá muito legal. É uma série de bastante suspense, ação, assim, do FBI. É muito legal. Então fica a dica pra vocês, se vocês ainda não assistiram a série. A gente tá no capítulo 5. E antes de almoçar, a gente vai assistir mais um capítulo aqui. E aí depois a gente vai almoçar e passear à tarde. E aí eu mostro pra vocês o que a gente vai fazer também. Né? Apesar do nosso passeio de manhã ter dado errado, eu até nem ia continuar gravando o vlog. Falei, ah, né? Vou mostrar o que se tudo deu errado? Mas essa é a vida real, né, gente? Nem tudo sempre dá certo. Então, bora continuar gravando o vlog aí. E vocês vão passear com a gente mais tarde. Gente, troquei meu lookinho. Tava antes com shorts, jeans. Meu pai tá brincando de bola com a Pérola. Pode ficar? Não tem problema, não. Ele tá brincando de bola com a Pérola. E aí eu coloquei esse shortinho aqui. E a gente vai agora almoçar, gente. A gente vai almoçar e depois a gente vai dar uma volta no shopping. Passear um pouquinho, né? Tô com uma blusinha verdinha e esse shortinho aqui. E você, pai? Tá com que look? Com uma camiseta tie-dye, com uma bermuda nude e um tênis da Nike. Muito bem. Dá a bolinha pro vô. Dá a bolinha pro vô. Quebre o óculos do teu avô. Quebre o óculos do meu. Dado até o tempo. Tchau Agora, gente, viemos no shopping passear um pouquinho A Vera quer ver uma blusa roxa pra ela E olha como tá bonita, gente Várias peças coloridas Eu tô amando roupa colorida Olha que lindo Aqui na Renner Bastante coisa Olha, eu amo essas blusinhas assim com a manga bufante Muito, muito lindinha também Bastante coisa colorida, ó Muita cor Onde você olha tem cor Que blusinha linda Olha Linda, linda Bem colorido, bem Cores animadas Ó, regatinhas também, que bonito Gente, olha que confortável Esse sutiãs assim pra usar em casa Sem bojo, tipo pra dormir Que delícia Ele tá por R$39,99 Tem branco Aí tem o conjunto, ó, tem a calcinha Mas achei muito bonitinho Assim, tem o preto também E aqui desse lado Tem o cinza Nesse estilo assim, ó Tá vendo o triângulo mesmo? Ó, fica assim Aí tem no branco Mas o que eu achei mais bonito ainda foi o cinza E aqui tem o pretinho também, ó Muito legal Esse cinza aqui deve ser bem confortável Ele não tem nem o fecho atrás É só de tecido mesmo, sabe? Parece ser super confortável Gente, já estamos em casa Já estou aqui novamente de pijaminha Banho tomado E agora o meu pai e a Vera Vou fazer um prato próprio deles Que é paçoca de pinhão, gente Aí, ó, cozinha pinhão E aí faz com várias carnes Eu vou mostrar pra vocês depois Porque eu não sei como é que faz Nunca fiz Ai, que susto, doida E, gente, vocês não tem noção como eu amo pinhão Ai, que gosto da minha cidade É muito bom, gente Quem ainda não comeu pinhão, experimenta Muito gostoso Nossa, pinhão é muito gosto de minha terra Muito gosto de videira Das pessoas que moram lá Ai, é uma nostalgia, assim Sabe aquele negócio de sabor infância? Pinhão tem sabor minha terra Deu pra entender? Pra quem não sabe, eu moro em Vila Velha Aquela que não sabe nem o nome da cidade Vila Velha, no Espírito Santo Mas eu sou do Sul, gente Eu sou catarina E aí a gente comia muito pinhão por lá Eu vou mostrar pra vocês o prato que meu pai e a Vera vão fazer A Pérola nunca comeu pinhão, mas pelo cheiro Ela vai gostar Né, filha? Olha, ó Ai, que gostoso E eu também, vó E eu também, vovó E eu também, vovó Ai, gostoso Gostoso E aqui, ó Descascando pinhão Olha aí, ó Descascando pinhão, né, paizinho? É isso aí Bom Vamos ao passo a passo da paçoca de pinhão Depois de descascar o pinhão Você vai cortar o bacon Que carne que você vai usar, pai? Vou usar Bacon Bacon Calabresa Carne de gado Carne de frango E temperos E o ideal seria a carne de porco também Mas nós não compramos a carne de porco Não compramos a carne de porco Nós vamos fazer só com essas carnes Só bacon Então tá Fica bem pequenininho Bem pequenininho? Então assistam aí que eu vou colocar uma música Pra vocês curtirem essa cortada de bacon do meu pai We've been here too long I can't breathe, I can't take it slow We're far away from home But I can't wait to get you under my skin And right back to where we've been Give me a sign and tell me when to begin Música Let me know, na-na-na Let me know, na-na-na Let me know, na-na-na Give me a sign Let me know, na-na-na I never needed love Until I saw and I met your eyes That's why I'm moving close To be here and to get you under my skin And right back to where we've been Oh, na-na-na Give me a sign and tell me when to begin Cause every time I leave I'm longing back Back to the place where the lights go down Just you and I leaving out the rest of our So that I need is you in my bed Give me a sign more than in your head Throw me together at its best Let me know, na-na-na Let me know, na-na-na Give me a sign Gente, assim fica a paçoca de pinhão Olha só Aí dá de comer com pão Meu pai come com pão Vamos ver se eu vou gostar mais com pão Ou comer pura mesmo Olha, a cara tá muito gostosa O cheirinho tá uma delícia também, hein? E de tempero ele só usou sal, cebola e alho Só isso, gente Bora? Fica a gosto de cada um, né? É, aí você pode colocar Tem gente que coloca pimenta, salsinha, cebolinha, cheiro verde Aí cada um tempera do jeito que quiser Gente, olha só Faz um sanduíche Coloca aqui no meio Coloquei maionese também, tá? O Bruno colocou ketchup Deixa eu mostrar o seu, amor Daqui O seu tá bem... Bem cara de sanduíche mesmo Olha só, gente Ó Olha só Que delícia Tá muito bom Arrasou Arrasou Pai, amei Pai e Vera, né? Que deram juntos Eu só fiquei filmando De cameraman Gente, eu quero dar a dica pra vocês Desse creme aqui Porque eu ouvi falar Que ele é maravilhoso Pra tratamento noturno, tá? Então você passa no cabelo Deixa no cabelo Durante a noite E lava pela manhã Daí o Seve Dessa linha Hidra e Alurônico Ele é novo No mercado Eu paguei R$29,90 Então ele é uma hidratação noturna Com ácido E alurônico Quatro vezes Mais hidratação E maciez Sem pesar Leve e solto E sem enxágue Para cabelos desidratados Então, ó Aplique no comprimento E nas pontas Do cabelo E deixe agir Durante a noite No dia seguinte A lavagem do cabelo É opcional Mas é claro Que vai ficar Tudo melequento Então precisa lavar Vou usar no meu cabelo Aqui, gente Depois a gente vê Como é que fica Tá bom? Gente, vou encerrando o vlog Por aqui Prendi aqui No cabelo, né? O creme E espero que vocês gostem Do vídeo Se inscrevam no canal Ativem o sininho Nossa, tô com a pele Super oleosa Tá vendo? Chega a tá brilhando Aqui na luz E é isso, gente Um super beijo E até o próximo vídeo Tchau! Tchau! Tchau!